Muito bem, nós estamos no início da tarde, quando fizemos esse material, na usina 14 de julho, uma das três usinas da Serã, a Companhia de Energia do Rio das Antas. Estamos aqui no Rio das Antas e essa é a barragem, para quem acompanha nas redes sociais, que tem 33 metros de altura e tem duas comportas. E a gente até já mostrou em outros momentos, em outros vídeos, mas essas comportas, hoje, por exemplo, que é um dia normal, aqui você pode perceber a água parada do Rio das Antas e lá embaixo alguma coisa sendo mandada na sequência para o rio. Tem um túnel que traz a gente até essa parte superior, a barragem onde nós estamos nesse momento. Segundo os responsáveis pela Serã, não é uma barragem que tenha uma grande área para armazenamento da água. E também é importante, pelo que falaram os responsáveis da Serã, é que aqui não fica água acumulada, ela não tem o objetivo de reter. Toda a água que chega, ela vai embora. Diferente, por exemplo, da barragem inclusa de Bom Retiro do Sul, por mais que sim, ela fique um pouco aqui, mas depois ela já logo vai embora. E hoje nós estamos com uma vazão de 250 metros cúbicos por segundo. No dia da enchente, lá em 4 e 5 de setembro, foi 60 vezes maior. E aí quando a água passa por cima aqui dessa barragem, pela lâmina d'água, bom, aí as comportas que estão ali do lado, elas são abertas, mas simplesmente a água segue o seu curso normal. Nós estamos aqui com o Gilmar Queiroz, coordenador da Defesa Civil de Lajado, que foi quem promoveu esse encontro, mobilizou. Foram mais de 40 pessoas que estiveram nessa quarta-feira conhecendo um pouco da estrutura e também foi nos dito pelas autoridades da Serã, de que não tem como abrir com portas para amenizar a questão da água que vai chegar para o rio Itacoari. Mas sim, serve de informações aquilo que vem daqui. Queiroz, avaliação, como é que você viu também tudo que a gente conheceu e ficou mais por dentro também da barragem, do funcionamento e da própria estrutura da Serã. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que isso é uma avaliação muito importante, né? Não só da nossa parte, mas principalmente da parte da imprensa, até para levar para a comunidade local, né? E como tu bem falasse, essas comportas elas não têm como ser abertas de uma vez só, né? Então elas são abertas gradativamente, então não daria um efeito, segundo os técnicos aqui, que causaria um efeito para nós na região baixa. Então foram muito técnicos nessas explicações, então a gente leva um grande aprendizado aqui, a gente pode passar para a comunidade isso, então. E eles nos colocaram à disposição, inclusive, para qualquer esclarecimento que a gente possa ter, até para nós ajustarmos nossos alertas, nossos alarmes da comunidade lá. Então ficou um grande aprendizado aqui para nós nessa manhã de quarta-feira e que a gente vai levar para o Vale de Itacoalim. Eles falaram que até mesmo o próprio projeto não prevê algo diferente, por exemplo, de reter a água, de esvaziar, por exemplo, o reservatório antes e até poderia causar danos ambientais. A partir daí, o que a Defesa Civil e os municípios podem pensar em soluções para que não chegue tanta água ou tanto volume, se as enchantes não são impossíveis de ser impedidas, pelo menos que elas cheguem em menor proporção, ou que a gente tenha um aviso com a água chegue mais calma? O que dá para projetar daqui para frente? A gente sabe que é um caminho longo pela frente, Queiroz. Eu acredito que tem que ser feito um estudo, um estudo aí para fazer essa avaliação melhor. Como eles nos explicaram aqui, então, essa vazão aqui, essa água não é uma retenção de água que eles têm aqui. Toda água que chegar aqui, ela vai descer, então a empresa em si, ela tem... O funcionamento dela seria para a energia elétrica e não para segurar a água, não para uma comporta, para que não dê enchente, enfim. A gente tem que fazer um estudo mais técnico para chegar a uma solução para o nosso vale. Muito obrigado, Gilmar Queiroz. E parabéns pela iniciativa, o Queiroz que mobilizou a Defesa Civil Regional. O prefeito Jonas Calvi, de Encantado, foi o único prefeito da região que esteve presente também, mas certamente os coordenadores de Defesa Civil da região vão repassar as informações que foram coletadas nesta quarta-feira em Cotiporã. Município da Serra Gaúcha, divisa com Veranópolis, com Bento Gonçalves, enfim, com outros municípios. 3.800 habitantes é a população aqui de Cotiporã. Estamos na usina, então, 14 de julho. É importante salientar que as três usinas juntas, a Castro Alves, a Monte Claro e essa aqui, a 14 de julho, elas geram 360 megawatts por ano de energia. No ano de 2023, foram geradas 600, ou energia, para abastecer 650 economias. Não necessariamente todas aqui da região, porque a energia acaba sendo comercializada, mas para ter uma ideia, então, da energia que é gerada aqui pela Serra. De Cotiporã para a Rádio Independente, Ricardo Sander.